Salve galera do canal Rio & Drums trazendo mais um tutorial para vocês de como fazer um pretinho caseiro para a sua bike galera Vamos estar precisando de uma glicerina líquida que você encontra em qualquer famaça, é muito baratinho, eu paguei 5 reais Pegue um pouco de álcool também galera, tem que ser álcool forte, o meu é 92.8 E um pote também galera, para estar fazendo e diluindo e guardando depois que dura bastante Vamos aponhar aqui um pouco da nossa glicerina, vocês estão vendo a quantidade aí, mais ou menos isso mesmo, o fundo do pote Põe cerca de duas tampinhas que o álcool serve para diluir a glicerina que ela é muito grossa, vamos misturar bem aí E com a ajuda de um pincel vamos estar passando no nosso pneu Vocês podem estar vendo onde eu passei e onde eu não passei, brilha muito esse pretinho e dura bastante também Eu também uso no meu carro, eu passo direto Vamos pegar nosso pincelzinho aí, pegar a nossa mistura pretinho caseiro que é muito top E vamos passar no nosso pneu Vou passar com um pincel que a esponja é suja né galera Se você quiser, tiver uma esponja também pode passar Vou passar aqui ó, muito forte esse pretinho, olha o brilho que dá no pneu galera E dura hein galera, vocês podem estar fazendo aí Hoje eu dei uma lavada nela né, domingão, passei uma cera, olha o brilho que deu galera Nunca tinha passado, primeira vez ficou muito bom mesmo Olha só que chave Então é isso galera, já se inscreve no canal, deixa seu like Bora bater 2k, muito obrigado Fui Tchau Tchau